Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição E aí, fala aí molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bai vamo comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu estarei trazendo uma bomba sobre o FIFA 19, pessoal Bom, essa notícia deixaram os fifeiros com os nervos da flor da pele com um hype gigantesco para o próximo jogo da franquia Apesar de ser uma coisa que todos nós já esperávamos, dessa vez tivemos a confirmação de forma oficial Não por parte da EA Sports, mas sim vazando de um comentarista que narra o jogo Se você quer entender melhor, fica até o final do vídeo que eu vou explicar como é que rolou pra vocês Vou explicar a situação completa Mas lembrando, não esquece de deixar o seu like aqui, velho O seu like tá sempre me ajudando aqui, me motivando a trazer mais vídeos aqui pro canal E também se inscreve, velho, porque até o lançamento do FIFA 19 eu vou ir cobrindo vocês de tudo que for saindo do game Todas as novidades e todas as informações Então se você for inscrito no canal não vai perder nada E vamo lá começar Bom galera, essa é uma coisa que todos nós já esperávamos mesmo após o encerramento da parceria com a UEFA e a Konami Depois que isso ocorreu, todos nós já tínhamos quase certeza que isso iria acontecer Só que dessa vez, pessoal, tivemos esse vazamento de forma, não de forma oficial Mas isso já praticamente deixa claro que teremos a UEFA Champions League no FIFA 19, pessoal Bom, isso partiu de um comentarista que narra a versão do game na Holanda Ou seja, um comentarista holandês que o nome dele eu acho que é Everton Napel O nome dele é mais ou menos assim, eu não sei como é que se pronuncia na versão holandesa Mas ele é um comentarista que narra o jogo na versão holandesa do game E ele acabou deixando escapar, pessoal, que teríamos a Champions League durante uma entrevista e uma transmissão de um programa sobre futebol que ocorre na Fox Sports holandesa, pessoal As palavras deles foram as seguintes, abre aspas Em 2019 o jogo será ainda melhor, pois seremos a Champions League e a Europa League Bom, pessoal, a EA Sports ainda não confirmou essa informação Provavelmente só começaram a soltar as primeiras novidades na E3 que ocorrerá logo Mas isso já deixa bem claro que teremos a Champions League licenciada Porque normalmente esses comentaristas trabalham nos bastidores do jogo e eles já costumam gravar as suas falas para a próxima versão do jogo Então eles já sabem o que se passa lá por dentro E alguns deles acabam não segurando sua língua e acabam soltando informações que a EA não gosta, né, velho? Que não era pra ter soltado Eu tenho certeza que essa não era a intenção da EA ter divulgado essa informação tão precocemente Mas acabou que esse comentarista holandês soltou essa informação em uma transmissão E já deixa bem claro, Champions League e Europa League está confirmada no FIFA 19, pessoal Eu não sei se é 100% porque não foi a própria EA Sports que confirmou isso Que não foi a própria EA Sports que soltou essa informação E sim partiu de um comentarista que narra o jogo Mas eu confio sim, pessoal, tá todo mundo falando que é confirmado Então, velho, podem me cobrar FIFA 19 virá sim com a Champions League e com a UEFA Europa League Isso já ficou bem claro, desde que a UEFA encerrou sua parceria com a Konami Todas as pessoas já premeditaram que isso ocorreu justamente para eles assinarem com a EA Sports E sim, pessoal, aconteceu o FIFA 19 virá com a Champions League Vários indícios já apontavam isso, então não aconteceu nada mais do que o esperado Deixa aqui nos comentários a sua opinião Eu tenho certeza que pra você que é FIFA, uma informação excelente, né, velho? Deixou agora você com um hype gigantesco para o próximo jogo da franquia Pra você que joga pés Mais uma licença perdida pra EA Sports, pessoal Deixa aqui nos comentários a sua opinião quanto a isso Também deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal O vídeo de hoje foi rapidinho, pessoal Eu fiquei devendo pra vocês um vídeo que eu iria mostrar as outras informações do Pro Evolution Soccer Ou seja, mostrando as informações que estavam lá no site E também as imagens E até as outras informações que foram saindo depois Só que eu acabei fazendo uma viagem de última hora E eu não pude estar gravando esse vídeo pra vocês, pessoal Então sinto muito Mas eu tenho certeza que vocês já viram Porque todo mundo, todos os youtubers de Pro Evolution Soccer Gravaram essas informações Então acabou que meu vídeo não fez tanta falta assim Mas deixa o seu like aqui nesse vídeo, velho Eu vou me despedindo por aqui Na próxima semana eu tentarei trazer mais informações Sobre o PES 2019 e o FIFA 19 Até lá, pessoal Deixa o seu like e se inscreve no canal Até a próxima E... Falou! E... E... Tchau, tchau.